e os vale, vale refeição. Você já tinha tatuagem e tudo? Então, mano, tem uma fita engraçada. Porque no banco os caras breca, né? Então, eu tinha no dedo aqui, tinha uma tatu no dedo, e pelo rock eu já tinha as costas, tinha um dragão, já tava arriscado e tinha tatu até aqui, né? E aí, mano, eu fazia faculdade na época, quando eu vim pra São Paulo fiz administração, fiz um ano e meio, em Ribeirão eu fiz arquitetura pela metade também, estudar nunca foi minha praia, né? E aí eu tava na administração, e aí um belo dia o Rogério, que estudava comigo, falou, mano, quem quer trabalhar no banco? Eu falei, eu. Ele falou, vai amanhã, fala com o Vicente, pá, já deu a fita. E eu fui no outro dia, e eu tinha tatu no dedo, né? Então, eu fui com uma camisa social, e aí eu pus um band-aid aqui no dedo. Porque eu já imaginei assim, ele falou, vou conversar com o mano, ele tá pronto pra contratar, ele quer quem esteja cursando. E aí tu não deu outro, eu comecei ali uma meia hora com o Vicente e tal, não sei o quê. Gostou de você? Ele pegou, deu papel, falou, assina aqui, você vai ser contratado, eu. Caralho. Eu só saquei o band-aid assim, só pá, falei, nossa, mano, graças a Deus. Porque poderia ter um impedimento, né? Pelo preconceito. O cara olhar pro tatuado no dedo. Era mais antigamente. Antigamente, justamente. E aí caí pra dentro do banco, mano. E aí trabalhei cinco anos lá. E aí aconteceu o seguinte, eu já tinha as costas fechadas, e existia muito preconceito nessa época, hoje tem bem menos, né? E aí, mano, os caras faziam churrasco no banco lá, e aí na sequência eu entrei, depois de um mês teve um churrasco no banco lá numa chaca, e o pessoal do CECOMP lá, e tal, foi pro Vicente, os caras, os caras, vamos lá, mano, vamos lá. Daí o primeiro churrasco eu não fui. Que eu já ganhei, eu falei, mano, vou lá, vou lá, vou lá, dá, tatuagem, pode dar uma azedada. Olha que zoado. E aí, mano, depois de dois meses, teve esse daí, depois de uns dois, três meses, teve o churrasco de novo, né? Os caras tem que ir, tem que ir, pô, não tá com nós, não sei o quê, tal, eu falei, fodeu, né? Vamos no churrasco. Mas eu fui já na minha mente e falei, mano, eu não vou entrar na piscina, eu vou ter que ficar de bode. Tinha o Vicente lá, maior tiozinho, né? Eu falei, pô, o Vicente vai querer mandar embora na sequência. E aí fui no churrasco, e... E tu, aí tinha um chuchus, mano, começou a beber, papai, tinha um laguinho, tinha um pedalinho, né? Tá bom, no pedalinho, vamos no pedalinho. É, foi um pedalinho, né? Quatro negros no pedalinho. Viraram pedalinho. É, sai no meio, começou a pular, pedalinho virou, mano, tum. E aí sai tudo molhado, camiseta aí, tirei de outro lado. Ficou em choque, é tatu, né? Naquela época, tatu e o Vicente. Daí virou meio piada, né? Meu apelido virou gibi, tal, 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 mas... Aceitaram. Aceitaram, é. Porque eu fazia meu trampo, né, mano? Pra você ver como é que é o preconceito nessa aí. É, né, cara? Hoje em dia chega a ser ridículo. Sempre foi ridículo, eu acho, mas... Hoje em dia você julgar alguém por causa de tatuagem, é tipo, mano... Cala a boca, o que tem a ver, tá ligado? Você vê que os piores, os mais canalhas, usam terno e gravata, né? Sim. Não é? Sim. Mas aí, eu te perguntei se você recebia bem, porque, tipo assim, sei lá, cinco anos, já numa caminhada. Pô, vamos montar um carrinho. Vamos montar um carrinho, vamos embora. Tipo, mano, muito coragem. Vamos embora, mas é a puta. Mas eu não gostava do meu trampo, né, mano? Ah, entendi. Entendeu? Eu não gostava, eu tava há cinco anos lá, eu falei a brecha que o sistema queria pra eu poder sair. E eu já tava afastado do banco há mais ou menos quase um ano, entre idas e vindas. Porque eu tenho hérnia de disco até hoje. Caralho, isso é uma merda, mano. Foi uma época que eu comecei a treinar muay thai, pá, e muita rotação, e peguei a hérnia. Aí eu fiquei afastado, eu fiquei na caixa, aí ficava dois, três meses, aí ia lá fazer exame médico, o cara me tinha mais uma testada de dois, três meses. Então, os caras também já estavam meio por aqui comigo, entendeu? Afogado, afogado, não sei o que, só tal, 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 quando eu falei com o Marola, que era o outro, que era abaixo do Vicente, Marola é bom demais, isso aí. Falei o Marola, vou, vou, queria fazer um acordo no banco, pra sair quando eu decidir o negócio do carrinho, ele falou na hora, na hora, tum, tum, e aí eu saí do banco, e aí tivemos o carrinho de lanche que durou uns seis meses, mas foi o grande impulso pra eu poder sair do banco e seguir a minha carreira solo, fazendo o lanche, e a Kombi chamava o Rei das Ruas, aí ficou uns três, quatro meses fazendo a Kombi, era laranja, tinha um hamburguinho assim com uma coroa, o Rei das Ruas, e ficou ali perto da Paulinha. Ah, era da hora. Era da hora.